eu já vou para outro lugar né né vou lá à toa não é meu tio vai para o Beto Carreiro de novo e vai para outro lugar eu não vai andar por ali aí eu vou marcar um GPS no nome da rua do Rob e vou partilando aqui aí aí vai aí que o Robson vai pegar os empates né jogar em dupla com o Douglas que ligado eu prefiro jogar sozinho do que jogar eu também prefiro jogar sozinho sei nada não você um dos seus melhores amigos faz uma pontuação dali a pouquinho tu faz um ponto a mais que ele né sei de nada não uma música tu nem tinha que ser nem vai saber sabe de nada não Feroz pode perguntar para o louco não pegou para mim não tipo eu ele falou que tipo eu só consigo dar recorde na música tá ligado se uma pessoa consegue recorde não é uma pessoa que eu sou meio que rival tá ligado e o louco é essa pessoa daí eu fui lá e quis pegar o recorde do louco ou porque você não você não pega empate na Hunter da Influência também porque eu já tem porque não não mas não mas vinte você tem que pegar recorde Ah porque a anda é chato gigante que ela música eu prefiro mil vezes até parece que eu se eu tivesse 20 pontos na minha mão assim eu deixava parece eu deixo que se for eu só não deixei na destrói porque é sei lá deu vontade de uma hora para outra e a revolução você tem que pegar bastante pontista ah espero pegar que eu pego de volta preguiça o jogo dia inteiro e tem preguiça é e os caras falam que não é isso isso peguei esses 20 pontos o senhor sabe caralho tá eu vou começar a jogar expert isso não tá tudo não meu amigo Tem que pegar nóis e jogar nóis Queimei, eu queimei Eu acho Não queimei, caralho Não queimei Puts, velho, eu tipo, apareceu o tanto que eu queimei a nota agora Então, é que nem eu falei pro Matheus Matheus, você conseguiu entender a glória do Caio? É que nem eu te falei É, quando você queima a nota, parece que você pega Mas só que você não queima, entendeu? O papo inteiro Que estranho Já tá chegando o solo, já, putz O solo, se eu pegar o primeiro speed, eu não desperdi isso nunca mais, cara Primeiro speed, o primeiro speed do solo da TTF, velho É tenso aquilo lá Nem tão tenso que você, tipo, eu sou bom e puxado, tá ligado? Eu não preciso esquisar muito Você tá no top da nova? Não, 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 eu deixei a nova, a música nova guardada pra jogar depois, eu não quero jogar ela não Vem lá a nova, quem fechou o top Da expert Brasco Sei lá quem fechou o top da nova Max Mas deve ser você, né? Você tá falando aí que nem um velho ali. Isso! Isso! Peraí, galera. Eu preciso me concentrar aqui, peraí. Que porra, mano. Que pecado, seu pecado. O Matheus tá quieto, velho. Pensa merda, hein, Matheus. Ele tá jogando o Batman. Exatamente. Tá jogando o que, o... Cara, mas se for melhor, se for pra tu falar bosta, vai ficar quieto, bem melhor. Isso. Tô falando pra alguém. Tô falando pra todo mundo da chamada, quem tá ouvindo. É, mas... Eu tô perguntando por que o Matheus tá tão quieto, gado. Então, eu falei isso. Antes de falar merda, fica quieto. Ah, eu falei merda. Eu não, ó, eu não falei que você vai assim, tá bom. Isso! 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 Isso, velho. Vai lá. Ué, pode falar, eu tô ouvindo. Mas por que você tá chateado, velho? Fala aí. Não tô chateado, cara. Tô só estressado, tô tentando jogar Batman aqui. E você não tá fechando? Eu vou um pouco... Silêncio, que é pra você só poder entender o que eu tenho que fazer. Vai abaixo, vai outro novo. Isso! É agora! É agora! É agora, Deus! É agora! Gravando, gravando! É agora! Vai, vai! Yes! Yes! Empata! Caralho! Gravando! 908! Eu não tô acreditando nisso, velho! Top 1, mano! Gravando! Tá! Agora ziggoboot! Que isso, cara! Meio! Caralho! Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Record, mano! Record, velho! Cadê seu pai? Minha mãe tá dormindo. Cadê sua família? Cadê sua família? Cadê sua família? Seu tio, seu primo? Finalmente eu bati esse recorde, velho! Finalmente! Finalmente! Aleluia! Gravando! Tomara que veja... Tomara que venha alguém e faça mais 20! Tem mais 20! Só se o Silas jogar no site! Só se o Silas jogar no site, meu filho! Aleluia, meu Deus! Não se alegra tanto! Tem mais 40! Tem mais 20! Tem mais 20! Mas o Silas não vai jogar no site mesmo! Ninguém vai descobrir isso! Tá, mas... Tem mais 20, cara! Não é o recorde! É o recorde, mas não o recorde! Dane-se!